segundo vídeo então galera sobre o carburador 2 e do do monzão aquele que ficou parado em uns anos eu tô com o carburador já limpo aqui em cima da bancada a gente fez uma boa limpeza ele precisou ficar de molho no tínero enfim tem um início de corrosão ainda aquela gasolina que secou e apodreceu aí dentro mas acho que vai funcionar de boa não tinha nada muito entupido nas passagens dele só sujeira do tempo mesmo parada o carburador bem original giclagem original tudo solex brossol válvula estilete ali a agulha né também original então o carburador bem bem pouco mexido bem pouco furungado que tá tampa dele então depois de bater um descarbonizante a gente usou para parte de carburador prefiro caro 80 que ele é um pouquinho oleoso e fica já como lubrificante mexe nas partezinhas móveis né a gente bateu descarbonizante e um jato de ar tá aqui todas as passagens todas as alojamento de parafuso para não ter nenhum problema de cálcio né as roscas dos parafusos foram escovadas aí a aparência dele de fora esteticamente não tá coisa mais linda na pra ficar legal aí que a gente ver precisaria ter um um banho químico e depois um aquele banho de de níquels encagem enfim né vê lá vídeos do rala da j carburadores do silvio carburadores enfim o foco aqui não não é uma fazer uma obra de arte que nem aquelas é deixar funcional para ver se a gente consegue fazer esse carro pegar né e teve gente que comentou a respeito de que fazer vídeo do carro e tal a gente não filmou nada do carro ainda porque o que que acontece o que que o atual futuro proprietário tem combinado aí com o dono anterior primeiro ia fazer o carro funcionar e ver se o carro tá com motor bom câmbio tá legal enfim para valer a pena o negócio né então aí depois que a gente fizer funcionar se tiver tudo ok eles de fato efetivarem o negócio do carro aí nós vamos filmar o carro carro tem tem bastante coisa para fazer quem tá negociando carro aí é um parceiro nosso aqui próximo então manutenção dele aí de rotina que vai acabar fazendo somos nós mas aí eu mostro melhor depois caso negócio se concretize e agora então eu vou abrir aqui os manuais que a gente tem de manual técnico aqui sobre esse carburador a chiclagem eu já havia conferido tá pela tabela tá correta como eu comentei os de clês originais solex aí tá tudo certinho que vai ser substituído tá aqui esse kit de reparo nessa marca hoje é o que eles fazem junta para moto já vi junta de moto dessa marca junto com isso também vai ser substituído a bengalinha o tubo injetor de da válvula de aceleração rápida né então também foi comprado na medida da original que tava no carro que acabou quebrando tava bem travada né que criou aqueles inabre da gasolina seca então acabou quebrando quando eu tirei comprou na mesma medida eu tenho aqui uma uma agulha uma válvula estilete como preferir em nova mas ainda vou decidir se eu vou usar ou não porque aquela que tá ali também é uma original solex fabricada lá na época do carro né e aparentemente funcionamento dela tá muito bom aqui já é uma peça de reposição aí de hoje em dia que a qualidade já não é tão boa já se vê pela usinagem e aqui uma molinha de mola que segura ali a parte faz a parte de atuação do acelerador do fusca carburador pic 30 porque a ideia aqui é fazer uma conversão nesse 2e para o segundo estágio estágio dele mecânico os puristas aí vão querer me matar com isso mas para a diregibilidade do carro por a proposta que vai ser que não vai ser um carro todo original eu acho que vem melhor a calhar o segundo estágio dele como deu para ver nos vídeos anterior estava muito encravado eu consegui soltar ele então agora a gente tem acionamento do vai ter acionamento segundo estágio consigo movimentar ele com o dedo que bem tranquilo só que não não mexia vocês terem ideia quase que apelar para martelada para conseguir desencarvar ele foi uma lata de wd-40 burrifando as três vezes por dia e ao longo de uma semana até ele destravar mas veio de boa então eu vou vou pulando essa burra aqui vou abrir os manuais técnicos já faz bastante tempo que eu não mexo com um solex 2e e que eu desmontei esse aqui aquele primeiro vídeo vocês viram já deve fazer em mais de um mês então vamos confirmar ali para não não montar nada errado e bora lá começar então a montagem vamos começar pelos difusores tá difusor de primeiro e segundo estágio não se preocupem que esse esse componente não tem como montar virado tá você tem diferença de tamanho por causa do tamanho da da passagem do corpo né o tamanho do diâmetro aqui do primeiro e segundo estágio que a gente tem que se atentar para essa juntinha que vai dar aqui ó e nessa parte do carburador ela faz a vedação entre o difusor e a tampa do carburador porque a gente tem uma passagem de gasolina aqui de gasolina álcool enfim combustível tá e passa por dentro do difusor sai aqui ó é aspirado daí pelo motor elas têm tamanhos diferentes tá tem que cuidar porque o furo é descentrado então instala ela no lugar confere se a passagem de combustível ali ficou direitinho eu mostro para vocês cuidar para não perder essas duas travinhas aqui também tá depois vou mostrar ali onde elas vão e são elas que são responsáveis por travar os difusores no lugar bom galera juntinhas ali instaladas ó cada um no seu respectivo lugar a passagem na posição certa ali para o combustível tá nada obstruído ou sem obstruído e agora a gente vai encaixar então os difusores ó o maior aqui o do segundo estágio o cachorro e o menorzinho então que é o do primeiro estágio e agora a gente precisa fazer a colocação dessas travinhas isso eu não vou conseguir filmar fazendo e ela costuma às vezes escapar ali na hora que tu vai prensar ali acaba saindo voando mas ela vai aqui ó ela vai aqui e ela trava o difusor e ao mesmo tempo pressiona ele contra a juntinha de vedação lá do outro lado eu vou instalar elas aqui mostra então nossos difusores estão instalados as travinhas aqui a do segundo estágio ficou com uma pressão legal tá ela ela tem um formato como se fosse um s porque ela precisa manter pressionado para que vede ali né senão o vácuo sinal de vácuo que vem no na parte do corpo do carburador não vai ser o suficiente para ele sugar o combustível vazamento ali só que no primeiro estágio aqui mesmo colocando a travinha ficou folgado aí que eu fiz tirei a trava né dei uma pressãozinha nela de uma leve entortadinha para ela ficar fazendo mais pressão aqui contra o difusor empurrando ele lá e agora ficou beleza travadinho próximo passo aqui para mim tá lembrando eu não sou especialista em carburador tô mostrando para vocês como eu faço isso o que eu me lembro da época que eu mexia com isso agora eu vou instalar os de coisa aqui de coisa primeiro estágio segundo estágio não tem erro né também eles têm diferença de de tamanho e inclusive estão aqui um dele está aqui e aqui tá o outro então não tem mistério só os que ali cada um no seu respectivo lugar e boa bom pessoal instalado aqui os de clés do 2 e do monza para quem tiver interesse tá o primeiro o primeiro estágio né primeiro corpo a gente tem um gicle 112 e meia opa o meu lugar errado foca a câmera não vai pegar mas enfim 112 e meio no primeiro estágio 147 e meio no segundo estágio tá isso a gente tá falando no monza a gasolina pela tabela e o manual de reparação do do monza que a gente tem impresso aqui ele não diferencia a geclagem do 1.8 e 2.0 mas beleza se você for procurar para comprar provavelmente não vai achar 147 e meio e 112 e meio achar o provavelmente 112 e 147 aqui a nossa agulha válvula estilete enfim como quiserem chamar eu vou dar uma chance para essa como eu havia comentado ela é um componente ainda solex então a gente tem ali uma substituição comprado se for o caso é relativamente tranquilo só abrir a tampa não precisa tirar o carburador do carro então vamos dar uma chance para ela eu sempre aprendi que a regulagem desse carburador regulagem de altura de nível se faz usando só uma arruelinha metálica tá não precisa duas arruelas se alguém tiver uma experiência diferente aí beleza mas nunca tive problemas com isso então uma arruelinha é o suficiente vai dar a altura certa aqui tá a boia né faz o nível ali veda aciona a agulha válvula de estilete também é original brossol não tá furado ela ficou bastante tempo de molho ali no tiner e não absorveu nada de água de água de produto né então boia tá perfeita não precisa substituir e aqui o pininho que vai trabalhar no lugar pois eu mostro para vocês e esse componentezinho aqui bem importante tá galera maioria dos 2 e 3 e já não tem mais ele vai aqui ó ele é uma proteção para essa parte dos não vou conseguir encaixar com a mão só pois eu mostro para vocês no lugar ele é uma proteção é um filtro a mais aqui para parte dos gicleios para caso entre alguma sujeira no carburador ou se solte por motivo de corrosão enfim evite de obstruir facilmente aí os gicleios do carro o que obviamente deixa aí na rua então vou instalar aqui a nossa agulhinha ela é um sextavado 9 se eu não me engano instalar ela no lugar a boia aqui encaixadinha nessa posição com o pino respectivo e aí nossa tampa vai estar oficialmente montada bom galera mostrar então os últimos detalhes aí da tampa para vocês ó aqui a boia já instalada o pininho dela aqui ó ela tem um encaixezinho plástico na agulha que pega aqui dentro para ela subir e descer acompanhando beleza esqueci de falar os gicleios na verdade todos os parafusos do carburador né mas os gicleios também porque pode acabar machucando aí ou até espanando a fenda deles aperto com a chave de fenda de preferência larguinha tá e é só encostar não precisa descer o braço apertar que nem se estivesse prendendo um parafuso de cabeçote aí acaba estragando aí rosca do carburador espanando a fenda do gicleio aqui em cima eu não tirei nesse carburador os tubos emocionadores tá vocês estão vendo ali ó esses dois douradinhos redondos o maior aqui é o tubo emocionador do segundo estágio e o menor do primeiro estágio eles são eles entram prensados ali não são de rosca no caso desse carburador então acabei não tirando conferir estão desobstruídos passei bastante descarbonizante neles e do ladinho aqui deles aquele outro furinho ali que a gente tem sobrando vai esse cara aqui ó que é o nosso gicleio de marcha lenta esse cara aqui tem que cuidar se precisar substituir tem dois modelos aí para 2E e 3E tem esse aqui com quatro furinhos ali ó parte do tubo emocionador e tem um se eu não me engano que é seis ou oito furinhos e isso dá uma boa diferença aí na mistura marcha lenta tá então procura ver aí quando desmontar antes de comprar para comprar peça exatamente igual tem essa peneirinha também aqui que vai na entrada de combustível do carburador eu limpei ela ela não tá se desmanchando então não vamos substituir que a região é bem ruim de achar peças de carburador mas ela tá em bom estado então ela vai aqui dentro ó na entrada do na mangueira que vai a entrada do combustível mesmo que vai sair aqui na na boa e na agulha né então eu vou bater ela com a chave de fenda aqui devagarinho ó bater ela ali pra dentro ela fica aqui dentro prensadinho então nossa peneirinha aqui da entrada que faz a proteção de ir para alguma sujeira na agulha tá instalada e o nosso tubo emocionador barra de clé de marcha lenta também instalado decidi comentar tá o manual aqui a tabela diz que ele é um 155 o de clé de marcha lenta é um 155 por 52 então fica aí a informação para vocês e com isso basicamente nossa tampa tá finalizada claro tem os suportezinhos aqui do lado que eu tenho que olhar ali as fotos a vista explodindo do carburador porque eu já não me lembro já faz como eu comentei bastante tempo que eu desmontei ele mas a parte da tampa basicamente é isso agora a gente vai seguir o processo aí vamos para o corpo dele então gurizada o corpo do nosso 2Z tá aqui limpão como eu havia comentado só aquelas marcas brancas ali que já tinha ficado da gasolina que secou né e aqui tá o alojamento do diafragma da válvula de aceleração e aqui a tampinha dela tá vai alojado assim e aqui o que veio no no kitzinho de reparos então a membrana do diafragma propriamente dito a molinha que faz ali ele trabalhar né fazer o trabalho de de vácuo e sucção aqui a gente tem essa membraninha que é muito importante que vai aqui ó ela tem um nome bem específico se eu não me engano é umbrela ou alguma coisa parecida com isso não me recordo bem mas é bem importante tá fazer a substituição dela que tava no carro tá bem deixa eu ver se eu acho ela aqui mostra pra vocês eu não sei onde é que ela foi parar mas ela tá bem a borracha bem bem dura bem ressecada tá não tá maleável então vai ser bem vindo aí a troca depois disso a gente tem essa molinha aqui ó ela vem no kit dobrada a gente precisa levantar a xzinha aqui pra dar uma pressãozinha pra ela fazer a função de mola ela vai aqui dentro e encaixadinha ali depois dela vem a mola em espiral propriamente dita que faz a função ali do acionamento diafragma uma dica pra vocês tá esse diafragma aqui ele tem vamos dizer que é um sistema de proteção tá vendo aquela esfera ali ó aquela esfera tem uma mola embaixo dela que caso exceda a pressão de trabalho do do bracinho ali do bracinho ali enfim por algum motivo regulagem ó ela acaba cedendo e aí protege aí contra danos na parte do diafragma aqui da tampa tá então ela vai aqui ó e a tampa vai com o acionamento dela aqui nessa posição é bem complicado trabalhar assim coisa pequenininha mas ó e assim tá galera vai assim ó o funcionamento cuidar pra não colocar pra não colocar assim tá nessa posição aqui incorreto ele vai ficar com pressão demais vai ficar até travando então eu vou montar ali os parafusinhos aqui tá uma prova aí pra vocês que esse carburador era bem pouco mexido carro no geral me pareceu bem pouco mexido mecanicamente futricado no caso né ahm praticamente todos os parafusos não me engano tinha um ou dois só de todo o carburador que não tem as arruelas de pressão em todos os parafusos praticamente então eu vou fazer a instalação do componente ali perto dos parafusos e vim de volta conversar e aí galera acabei de montar aí o diafragma a nossa válvula de aceleração e encontrei um problema que eu não tinha percebido aqui é onde faz de fato o acionamento alavanca ali ó para acionar o diafragma tá quebrado a pista faltando um pedaço bem grande mais da metade dela isso aqui atrapalha bastante vamos ter que ver se encontra para vender só esse componente ele vai preso junto com o parafuso do eixo aqui mas enfim vamos seguir a montagem e depois a gente vai ter que resolver esse BO aqui ah galera até dei uma desanimada com essa ali do baquelite de acionamento do injetor quebrado mas vamos lá né vamos montar agora aqui a a válvula de máxima dele tá é mais fácil que o diafragma não tem muito mistério esse componentezinho novo aqui vem a membrana que tem que cuidar posição tá posição para casar o furinho ó esse mesmo furinho ali ó ele tem aqui na tampinha também então pode vir fora de posição esse aqui veio veio 180 graus digamos tive que girar para ir para posição e aqui a juntinha mesma coisa tá também tem ali os furinhos cuidar a posição na hora de montar então essa parte aqui vai voltada para a tampa assim ó a molinha tá ali dentro e aí aqui entre ela e o corpo do carburador vai a junta ó galera nosso sanduíche aí da válvula de máxima tá montado então a sequência a molinha tá a tampa a mola aí a membrana com essa carcassinha plástica e por último a juntinha tá então mesma coisa os furinhos ali sempre tá prestando atenção se colocou na posição certo e aqui no no corpo do carburador ah peraí no corpo do carburador ele vai ter o furinho ali também para te cuidar para respeitar ó aí eu vou precisar das duas mãos para parafusar ela aqui por causa da mola que tá aqui dentro mas não tem muito mistério prestando atenção na posição dos furos ali a sequência de montagem não tem erro ó galera agora no corpo aqui o que a gente ainda tem de peças para montar essa solenoide aqui tá que ela recebe um sinal 12 volts ali do pós-chave quando desliga o carro ela perde sinal 12 volts e fecha a passagem de combustível tá então é solenoide aí do combustível sei por causa do tempo que a gasolina tinha chumbo né tinha aquele problema de pré-regnição às vezes desligava o motor e o motor não desligava na hora né então aí essa solenoide batia ali cortava o combustível fazer o motor morrer e garantia que nenhuma faísca que se incendiasse ia ter combustível para iniciar uma queima né aqui a agulha de ajuste de mistura tá ela vai um anelzinho de anel de vedação eu acabei de tirar aqui até rasgou tá bem ressecado vem anel de vedação novo no no kitzinho então vamos substituir a agulha de mistura a gente coloca ela depois eu mostro a posição a gente coloca ela e deixa ali com entre duas e meia três e meia voltas tá para fazer um um ajuste inicial para pôr o carro em funcionamento entre duas e meia três e meia aí o carro já vai ficar com passagem de combustível suficiente aí para pegar e de repente se manter estável até chegar à temperatura operacional e poder fazer o ajuste fino daí a regulagem fina da mistura daí depois é feito agindo nesse parafuso e na título de curiosidade a solenoide ela tem uma vedação né ela tá em bom estado e ela vai aqui ó e deixa eu virar aqui e ela vai aqui nesse furão tem algumas variações esse carburador aí eu não sei se original se depois pessoal ia acabava tirando dava problema mas tem algumas variações aí que eu já vi antigamente com um tampão aqui no lugar dessa solenoide eu ainda preciso testar ela então não vou instalar por isso amanhã eu vou com a ajuda do diego fazer o teste aqui dá o 12 volts nela e ver se ela tá retraindo aqui para permitir a passagem aquela pontinha ali de dentro lá retrai quando ela recebe o positivo então eu vou trocar aqui a vedação da agulha da agulha de mistura e colocar no lugar agulizada acabei não mostrando mas eu fechei a tampa aqui do nosso 2 e essa parte não tem mistério nós já tava com tudo montado então só colocar juntinha nova tá cuidar junto a posição dela ver se todos os furinhos os furinhos ali estão ok ela tem os guiazinhos e aí vim com a tampa e fechar os quatro parafusinhos que seguram a tampa um dois três quatro não tem muito mistério não precisa apertar muito tá um aperto uniforme para não empenar e paramos por aqui porque eu vou precisar comprar mangueira de vácuo para fazer a parte do desafogador aqui precisa ser mais comprida vem no kit repara essa curtinha que só serviria para cápsula de segundo estágio a vácuo então precisa comprar mangueira para cá e como eu havia comentado do baquelite ali que faz o acionamento da válvula de aceleração tá quebrado é um quebrado antigo já então eu saquei ele fora quando for instalar o componente novo eu mostro ali certinho um passo a passo para vocês mas não tem muito mistério então esse gentil está quebrado e que me surpreendeu foi esse aqui ó esse é o baquelite de acionamento do segundo estágio e olha só parece até que é original da peça esse desgaste aqui né mas não tá isso aqui foi feito é desgaste do tempo mesmo então quando o carburador abre o segundo estágio e tu solta o pé aqui eu tô com ideia de transformar para mecânico quando eu comentei como eu comentei né mas mesmo no avaco e era problema quanto solta o pé esse corte aqui que não deveria existir isso aqui deveria ser redondinho ele acaba cavallando no nesse caminho ali ó o opa esse corte tá assim ó é desgaste do contato dessas duas peças ó de metal e esse baquelite então desgastou ali e aí acaba travando quando tira o pé daí que o segundo estágio vai fechar ele dá uma travada às vezes então a gente precisa substituir ele também eu até encontrei no mercado livre esse aqui é relativamente tranquilo mas esse aqui existem três tamanhos dele tá existe um pequenininho um médio e um grande e essa diferente tamanho vai mudar dirá vai influenciar diretamente no quanto e quando o a válvula de máxima válvula de aceleração rápida vai começar a injetar e o quanto vai injetar então como a gente não tem a referência não tem um pedaço eu vou procurar primeiro uma casa de carburador que parece que tem aqui em novo hamburgo e se não o contato que a gente tinha lá em porto alegro porque não prestava de componente de carburador e aí último caso da internet mas eu acho que a gente vai achar porque isso aqui é peça de essa nem tanto mas essa aqui principalmente aqui é peça de desgaste do carburador né ela já é feita com esse material plástico para que desgaste ela e não o metal mas de resto o carburador está montado coloquei aqui o suporte do afogador com a vida que eu havia tirado não tem muito mistério também três parafusos aqui o suporte do da onde vai a a válvula de vácuo aqui a câmara de vácuo que aciona o segundo estágio já removi ela aqui na frente depois vai preso desborbulhador do carro tudo bem bem tranquilo aqui a entrada para partida foi o caso que o carburador fosse álcool já tá fechada com tampãozinho que veio nele mesmo acredito que seja original e aí agora então paramos a montagem por causa disso hoje é domingo vamos começar aí segunda-feira ver se encontra esses componentes eu mostro finalizando ele para vocês e depois está lá no carro lá vamos ver se mãozão funciona depois de anos parado